Olá meninas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim fazer pra vocês um vídeo de comprinhas e é um vídeo assim meio a meio um pouco de comprinhas de inverno e um pouquinho de coisas que tá meio acumulada que eu esqueci de mostrar pra vocês, que eu tava meio afastada mas agora já voltei como eu disse nos vídeos anteriores. Bom, então vamos começar então pro vídeo não ficar muito longo, me desculpem que eu tô sem esmalte, minhas unhas estão descansando, digamos assim, de esmalte. Eu resolvi deixar um tempinho aí pra recuperar um pouquinho as unhas, que não é muito bom deixar esmalte direto assim na unha, então eu tirei um pouquinho pra respirar um pouco. Eu vou começar com as roupas, não são muitas coisas, só alguns casacos que eu comprei esses dias por causa do frio e eu vou mostrar pra vocês então. O primeiro é um blazer, eu sempre esqueço de fechar, né? Fechar o botão do blazer pra ficar mais bonitinho, apresentável. É um blazer cor de rosa, fazia muito tempo que eu queria comprar um blazer pink assim, nesse tom. Faz um tempinho que eu comprei que eu não tinha mostrado, então eu queria mostrar pra vocês. Esse daqui eu comprei na Aleca Modas e foi R$29,90 se eu não me engano, não lembro direito. Daí tem esse branco aqui, ó, que ele é um pouquinho mais curtinho e é branquinho. Não é branco total branco, ele parece um gelo assim, é uma cor meio tom de gelo com botão dourado e esse daqui foi R$15,00. Foi na loja cheia de charme, é cheia de charme, eu acho que chama, lá em São Carlos, tá? Esse daqui foi R$15,00. E é tudo na numeração P, que é a minha numeração. E o próximo é uma jaqueta muito, muito linda, que é essa jaqueta aqui, ó. Também queria muito uma jaqueta preta que dá pra usar com várias roupas, vários looks legais. E ela é bem quente, bem quente mesmo. E aqui em cima ela tem esse detalhe aqui e do lado aqui, ó, tem outro detalhe diferente também. E atrás ela é assim, tem esse risco aqui no meio. E essa daqui eu comprei na Leca Modas também, e essa daqui foi, acho que R$189,00, uma coisa assim, mais ou menos isso. Qualquer coisa eu deixo os preços aqui embaixo pra vocês. Agora nós vamos aos sapatos. Aí eu comprei, acabei comprando duas sapatilhas. Essa daqui, que é uma sapatilha nude. A Cecília tá gritando pra entrar no quarto. Aqui, essa sapatilha aqui, que é uma sapatilha nude, da marca Sabrina Choice. Ela é assim, aqui é um nude mais escuro, e aqui é um nude mais claro, e mescla também os laços mais escuro e mais claro. E essa daqui foi vim, não, essa daqui foi R$30,00 no casarão aqui na minha cidade. No casarão do calçado, que chama. E lá também eu comprei essa daqui, que é uma sapatilha preta, com o bico, ela é de bico fino, aquela de bico redondo. Essa daqui foi R$30,00 também, e é de oncinha, e tem estilo glitter. Aqui é veludo, a parte preta da onça, e essa parte aqui dourada, é glitter. Vou chegar mais perto pra ver se dá pra ver. Ó, espero que dê pra ver. Essa também é da marca Sabrina Choice, e foi R$30,00, igual eu disse antes. E temos agora a minha melhor comprinha desses últimos dias, super, super, super. Eu tô super animada com essa bota, que é a Overknee. É essa bota aqui, ó. que ela é de cano um pouco mais longo, tá vendo? Do que as outras. E essa daqui é da Visano. Essa daqui é da Visano, e tem esse detalhe aqui da fivela, que fica presinho na perna, e tem essa parte aqui mais alta também, que fica super bacana na perna. E ela é de salto grosso e médio, tá vendo? Ela não é um salto super grande, e tem esse detalhe aqui em dourado. E eu gostei muito do salto dela, que é muito confortável, não é aquele salto agulha, super alto. E o zíper dela é aquele zíper pequeno aqui, assim, ó. Tá? Aqui as duas, assim. Como eu tenho a perna muito comprida, ela não fica onde deveria ficar, que é no joelho. Ela fica um pouquinho abaixo do joelho, por a minha perna ser muito longa, então não fica tão legal assim como deveria ficar, mas fica bonito também. E essa bota foi... eu comprei no site da Passarela.com, que é muito seguro, aliás, eu indico pra quem quiser comprar. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser. E foi... então, a bota foi R$219,00 no site da Passarela. Quem quiser, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês verem. Agora eu vou mostrar umas outras coisinhas mais simples, alguns acessórios, algumas coisinhas legais assim. Eu vou mostrar primeiro, então, as tiaras que eu comprei. Eu tenho uma época que eu gosto muito, muito de tiara, tem época que eu já não gosto. E eu tô a louca da tiara e eu comprei algumas legais que eu gostei. Essa daqui é uma preta, ela é tipo uma borrachinha e tem uma elástica aqui atrás. E ela é muito legal, eu vou colocar pra vocês verem. Dá pra você usar ela tanto assim, com um headband, fica muito bom, como você pode usar também como uma tiara normal, que fica... eu não vou colocar que vai demorar. Vou colocar assim, ó. Fica muito bonita. E eu não me lembro quando foi, eu não lembro nenhuma dessas outras peças que eu vou falar. Então, me desculpem. E eu comprei essas tiaras, já vou dizendo, no Matubaro Biju. Tem dois Matubaros, Matubaro Biju. E essa daqui é uma tiara de pérolas, tá? Ela também é muito legal, ó. Fica super estiloso. Eu gosto bastante. Fica bem delicadinho, uma coisa bem menininha mesmo. Mas eu adoro, acho que fica muito bonitinho. E a outra, que é, nossa, muito, muito linda, que é essa daqui. É um rosê. Eu queria mostrar mais de perto, mas não sei se vai focar. Aí, ó. Tem um monte de strass, ela é rosinha. E aqui atrás é um elástico, parece elástico de sutiã, gente. Sem brincadeira. Mas ela é muito bonita também, ó. Fica lindo como headband. Peraí. Deixa eu ajeitar. Aqui tá. É mais difícil de colocar. Assim. Fica linda como headband também. Ou então como tiara normal. Quem gosta. Fica muito legal. Ai, cadê? Aqui. E eu também não me lembro quanto foi. Deve ter sido uns oito reais. E foi no mesmo lugar que eu comprei essas três aqui. Agora eu vou mostrar um outro produto que eu comprei lá no Matuvaro. Que é esse negocinho aqui de chinês, japonês. Uma coisa assim. Que é de fazer coque no cabelo. Esse daqui foi R$6,99. Eu me lembro bem. E também me lembro bem. O preço tá aqui, tá? A vapa. É... Esse daqui. Vem todas as instruções aqui atrás. Eu quero fazer um vídeo separado mostrando como faz coque com esse negocinho aqui. É muito legal. Muito fácil. Pode sair de coque tipo diva assim. A hora que você quiser. E... Por último. É uma coisa que não foi... Quer dizer. A linha foi comprada. Mas o cachecol pronto não. É um cachecol. Que é esse cachecol vermelho aqui, ó. Esse aqui é o lado avesso. E esse daqui é o lado direito dele. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês que eu estou usando ele. Eu tô amando usar ele nos dias mais frios. E... Esse daqui foi eu que fiz. É aqueles cachecóis de... Cachecóis? Fala cachecol? Cachecóis. Sei lá. Aquele cachecol de dedo, tá? Ele é lindo, lindo, lindo. Eu paguei na linha. É... Oito e pouco na linha. E valeu super a pena porque é muito gratificante você fazer uma coisa. É... Uma roupa, alguma coisa do tipo. E depois você mesmo é usar assim. Eu achei que... É muito incrível. E faz muito rápido. Muito mesmo. Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo ensinando a fazer. E fica um design muito bonito. Ó. Fica lindo. E valeu a pena. Eu gostei bastante. E por último. Uma coisinha última assim. Mas não menos importante. Eu comprei um lápis da Fenza pra testar. Eu sempre vejo muita maquiagem da Fenza na internet. E eu sempre quis testar alguma coisa pra ver se é legal ou não. Eu nunca tive nada da marca. E eu comprei um lápis preto da Fenza. Que é esse aqui, ó. Acho que não vai focar. Esse daqui é um lápis preto normal. Como eu... Inclusive eu tô usando ele aqui nos meus olhos. E esse daqui foi um real. Na loja de um real. Tá? E eu comprei porque era baratinho. O meu tava precisando de algum outro lápis. E então eu comprei. Bom, pessoal. As comprinhas foram essas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tá bom? Se tiver alguma dúvida de algum produto que vocês queiram. E eu não tiver listado aqui. É só mandar um recadinho que eu respondo rapidinho. Tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.